Aprovada, a matéria vai à sanção. Quero aqui parabenizar todo o esforço, todo o trabalho do deputado Bertaioli. Entregamos hoje ao Brasil uma medida fundamental de rescalonamento de débitos tributários de micro e pequenas empresas que sofreram muito nesse período de pandemia. Eu quero pedir a vocês, ao nosso querido presidente de exercício Marcelo, que estava aqui conosco ontem, sensível à causa, manifestou o apoio ao SEBRAE e nós saberemos retribuir o meu caro presidente de exercício Marcelo. Obrigado.